Mamãe, tô com frio. Posso usar o meu vestido, mamãe? Pode. Pode! Ela bem grita com a filha dela. Vanessa, 10 anos. Mora com mais três irmãos e o pai numa comunidade ribeirinha no interior da Amazônia. Desde pequena, aprendeu a ter responsabilidades de adulto. Fazer comida, limpar a casa e lavar roupa no rio são tarefas que Vanessa faz todos os dias porque não tem sua mãe por perto para ajudar. Porque brincar não dá mais vontade de estar brincando. Quando a mamãe estava aí, eu brincava. Agora, não sou mais... Chegava de brincar de bola, brincar de bola as pessoas estão lá na água, assim, mais brincar, assim, de boneco. E outras coisas, as pessoas chegaram mais brincando. Não é nada simples a vida dessa menina. Dela e de tantas outras crianças que vivem às margens dos rios do maior estado do Brasil. Elas aprendem a ter responsabilidades de adulto desde cedo. E a brincadeira com os amigos acaba ficando em segundo plano. Vanessa sabe bem disso. Para ela, as tarefas de casa são a prioridade. Eu arrumo a casa, cuido meus irmãos. Fico também... Fico, lavo roupa. Passei a casa bem acedinha. Chego da escola, faço comida. Mesmo assim, não podemos dizer que ela é infeliz. Quem convive um pouco com Vanessa, percebe o quanto ela é especial. Essa menina vive na comunidade Nova Jerusalém, distante das grandes cidades, mas com pessoas muito hospitaleiras e simpáticas. As crianças têm um brilho especial nos olhos. E com sua simplicidade, cativam qualquer um que visite esse pedacinho da Amazônia. A vila não possui energia elétrica. E a água que é consumida vem direto do rio. E é bem ali que está sendo construída uma escola rural chamada Escola Técnica Adventista do Massauari. Em 2016, foram concluídas as duas primeiras salas de aula. E atualmente, cerca de 30 crianças começam a ter uma perspectiva diferente sobre seu futuro. Além de trabalhar com as disciplinas regulares, os professores voluntários da Escola Técnica Adventista do Massauari apresentam Jesus de forma prática para os alunos. A educação desempenha um papel essencial na vida dessas crianças. O sonho de ser professor, médico, dentista, comandante de barco, missionário ou até mesmo o melhor pescador ou agricultor de sua região são ideais sugeridos por eles mesmos. Nossa escola está ali para ajudar essas crianças. Ajudá-las a abrirem suas mentes e acreditarem que podem sim sonhar com um futuro diferente. Com um futuro melhor. Nós sabemos que existem várias vanezas espalhadas pelos rios da Amazônia. Mas infelizmente não temos condições de ajudar todas as crianças que deveriam crescer com perspectivas melhores. É por isso que hoje, pegando-se um barco em Manaus e navegando por cerca de 30 horas, existe uma pequena luz, uma escola, que está sendo construída, quem sabe, para mudar a vida de uma Vaneza e de outros tantos com a mesma realidade dela. Adra. Transformando o mundo uma vida de cada vez. Pronto em Chancellor ofic warfare Uma evangora Oi Obrigado.